O motivo que você tem para querer colocar uma cozinha nova na sua casa, eu não sei. Agora, pode ser o mais variado, né? Agora, o motivo que a Show de Cozinhas tem para vender uma cozinha para você, isso eu sei muito bem, já conversei com o Léo, ele tem um plano de cinco vezes que fez o maior sucesso em dezembro e vai continuar com ele em janeiro agora, Léo. Exatamente, nós estamos aí de uma forma limitada, nós estamos garantindo para você cinco vezes sem juros. Para você ter uma ideia, bom, tem uma variedade muito grande de cozinhas que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, alguns modelos. Esse daqui, essa aqui é a Primadona, né? Isso. Cozinha lindíssima. Tem um armário duplo alto, que é esse daqui, ó. Duplo alto. Cinco parcelas de R$43,00. Cinco de R$43,00. E esse daqui é o simples alto também. Cinco parcelas de R$29,00. Olha que preço. Fórmica por dentro. É outro tipo de agalamento. Vem aqui conhecer com o pessoal, tá? Olha só quantos modelos. Esse é um grande diferencial da Show de Cozinhas também. A quantidade de modelos de marcas que você vai ter para escolher aqui, tá? Essa aqui que você está vendo é Itaker Amara. Parte superior é um armário duplo alto e um armário simples alto com vidro. Exatamente. Cinco parcelas de R$55,00. E a parte inferior, cinco parcelas de R$70,00. Olha que preço. Cinco de R$70,00. Olha, não tem uma pessoa que vem aqui que faça esse plano de cinco vezes e que não saia daqui bem satisfeito, tá? Essa daqui, última feta. É a Cozinha Amarajó, duas peças, um armário duplo e simples, cinco parcelas de R$27,00. E a parte inferior, cinco parcelas de R$47,00. R$47,00. Quer dizer, tem colocação ainda. Garantia de três anos. Seguramos o primeiro chequinho e queremos vender. Você quer comprar? Vem conversar com a gente. Essa promoção que eu passei para você só no final de semana, das nove da manhã até as seis horas da tarde, inclusive no domingo, tá? Domingão, exatamente. Em Moema, Alameda dos Maracatins, 156, telefone 549-0486. Em Pinheiros, na Teodoro Sampaio, 1138, telefone 852-0940. Quem só vende cozinhas... Vende melhor, pode ver.